Nós vamos saber que medidas são essas com o presidente da APROSOJA Mato Grosso, Lucas Costa Beber. Presidente, muito bom dia, seja bem-vindo com a gente mais uma vez aqui no canal Agromais, também no canal Terra Viva, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem e você? Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar conversando mais um pouco aí. Tudo certo, presidente, uma satisfação nossa em recebê-lo. Bom, presidente, antes da gente falar dessas medidas, eu queria aproveitar a sua participação aqui com a gente, a sua presença, só para perguntar uma outra questão antes. É porque eu queria saber como está a colheita da soja em Mato Grosso, porque tem algumas regiões praticamente já finalizadas, né? Eu queria só um balanço rápido de como está a safra e a colheita no Estado. Praticamente finalizado, Felipe, já na semana passada já tinha mais de 96% colhido no início da semana. Claro que alguns produtores tiveram problemas, replantaram até final de dezembro e ainda assim tiveram problemas de replante, então é normal uma outra lavoura, mas na sua grande maioria finalizada. Mesmo com atraso de plantio, houve um adiantamento de ciclo esse ano devido às temperaturas mais altas, Então, praticamente finalizada a safra de Mato Grosso. Bom, presidente, a previsão de perda na produtividade em muitos locais do Estado, pelo que a gente tem acompanhado, e é justamente por conta disso que a Prostogia espera ainda medidas de apoio do governo. Conta para a gente que medidas aguardadas são essas, presidente. Então, Felipe, como você falou, as perdas aí, o ano passado o Mato Grosso colheu aí 45,3 milhões de toneladas, esse ano o IMEA está estimando próximo dos 38, a nossa estimativa é 36,7 milhões de toneladas, e considerando, né, Felipe, que os custos da lavoura de Mato Grosso, por ser um Estado em que as terras originalmente são menos férteis que do sul do país, e também a distância dos portos é o Estado que tem o maior custo, ou seja, exige mais fertilizante, os produtos chegam mais caros, insumos, e para mandar para os portos a mercadoria vale menos. Então, o IMEA estima esse ano os custos da lavoura em torno de 63 sacas, ficaria a relação de troca. E a gente tem muitos casos de produtores colhendo 10 sacas por hectare, 15, 20, 25, enfim, tudo que for abaixo de 63, o produtor está no prejuízo. Baseado nisso, a Prostogia fez cálculos estimativos em cima da necessidade dos produtores esse ano, e enviamos há mais de um mês e meio essa carta para o Ministério da Agricultura, pedindo o arrolamento de dívidas de recursos controlados, seria mais de 500 milhões, a aplicação integral do manual de crédito agrícola para renegociação de dívidas. Nós pedimos também 1,95 bi de dólares para recursos de giro, porque a gente tem que considerar que tem produtor que não usou recurso controlado, porém deve para uma revenda, para uma trading, para um banco, ou até mesmo terá que fazer o achate com as multinacionais, porque não terá soja para cumprir nem com os barters. Então, 1,95 bi de dólar, a gente pediu numa taxa de juro de 5,5%, com um ano de carência e cinco anos para pagar, e pedimos também 1,05 bi de reais, com juro de 7% ao ano, um ano de carência e cinco anos para pagar, para equalização de dívidas, ou seja, que colocaria mais de 40 bi no mercado de crédito, para que esses produtores de Mato Grosso consigam dar o giro, não ficar no negativo, não ficar devendo, porque a gente teme que essa crise não seja somente para o produtor, mas para toda a cadeia produtiva, porque isso vai afetar tanto bancos, tanto tradings, tanto revendas que venderam esses insumos, então a gente teme que seja um impacto muito grande, além de outras medidas como a extinção da cobrança da moratória da soja, porque a gente sabe aí que há restrição de mercado, mesmo em áreas desmatadas legalmente, após 2008, considerando aí que temos o Código Florestal mais restritivo e mais moderno do mundo, e mesmo assim estão fazendo exigências acima do nosso Código Florestal. Também a extinção da normativa 140 do Banco Central, que também não financia terras embargadas, nós temos que considerar, Felipe, que nós temos muito problemas de cartografia nos institutos de terra aqui do Estado, ou seja, a sobreposição, então mesmo aquele produtor que está totalmente legal perante a lei, às vezes por problema de cartografia, da catologação aí de áreas dentro dos institutos de terra, ele acaba sendo condenado a não conseguir acessar o crédito devido a essas cobranças, que são injustas para aquele produtor que está sendo penalizado por uma falha do Estado, não por uma falha sua. Então, basicamente seria isso, Felipe. E a gente cobrou também outro dia, no show Safra, em Lucas do Rio Verde, onde estava presente o ministro da Agricultura, o secretário de Política Agrícola, e essa carta foi encaminhada também há mais de um mês e meio atrás para a Secretaria de Política Agrícola, para que o Ministério da Agricultura tomasse as devidas providências e olhasse aqui para os produtores de Mato Grosso. Ou seja, agora vocês aguardam uma resposta do governo em relação a essas demandas apresentadas, por enquanto ainda não tem nenhuma resposta concreta em relação a isso, não é, presidente? Com certeza, aguardamos uma resposta e tem que ser ágil, porque dia 30 de março está chegando, então parte das parcelas de custeio dos produtores está vencendo, aí temos que considerar o 30 do 4 também, que os produtores, principalmente quem pega recurso de privado, tem esse problema, e também esqueci de falar, pedimos aí para o governo intervir nas negociações e o achalte dos produtores com as empresas, porque a gente tem que considerar que num ano como esse, o produtor que fez o barter lá, seja de 35 sacas de soja e colheu menos que isso, ele não vai ter soja para entregar para pagar esses insumos, ou seja, além de ele não ter condições de pagar, ele não tem a soja para entregar, então é fundamental que o Ministério da Agricultura intervenha nessas negociações com as tradings e também disponibilize esses recursos para evitar que vire um problema ainda maior. Muito bem, presidente, e só para a gente reforçar aí, tem muitos produtores investindo já no milho segunda safra, o plantio já avançando no Estado, e essas medidas também vêm de encontro às demandas dos agricultores que investem nessa cultura, porque o milho segunda safra também demanda altos custos para a produção esse ano. Com certeza, o problema pode ficar maior ainda, Felipe, aqui no Estado, muitos lugares secos, os Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, que são grandes municípios produtores, na região do Paracis também, milho enxarutando, milho que está aí com menos de um metro de altura e precisando de água, aportando as folhas do bacheiro, então o problema pode se agravar ainda mais esse ano, estamos entrando em uma crise que pode ficar ainda maior. Muito bem, Lucas, eu queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente, desejar a você um ótimo final de semana e a gente volta a conversar em uma nova oportunidade, quando tiver alguma atualização em relação a essas demandas, é só acionar a gente aqui, a gente está com o canal sempre aberto para o diálogo aqui com a APRO SOGIA, viu, presidente? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Felipe, um abraço, um bom final de semana a todos. Obrigado. 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 Obrigado.